Bem-vindos ao Esporte na área desta quinta-feira aqui na TV Assembleia. O Autos voltou aos treinos pensando no São José, o último adversário na Série C deste ano. Vamos conferir agora. Prestes a se despedir da Série C deste ano, o Autos se representou aos treinos com a tranquilidade de quem não tem mais o risco de cair. Este era o objetivo do Jacaré na competição. A minha ideia era que quando chegasse na última rodada nós já estivéssemos livres do rebaixamento, sem chance, podendo perder uma partida sem chance de rebaixamento. Felizmente foi possível isso acontecer, mas não é fácil. A dificuldade foi grande, o peso era cada semana maior, porque vinha em mente a todo momento o Autos tem que permanecer, o Autos não pode cair, o Autos tem que ficar aqui. E para mim ainda um desafio maior, porque foi com o meu comando que o Autos subiu para a Série C do Brasileiro e não seria comigo que ele voltaria para a Série D. Então a minha cobrança pessoal era imensa dia após dia. E tranquilidade também tem sido o sentimento no elenco do Jacaré. Hoje a gente está livre de qualquer possibilidade de rebaixamento. Não é isso que a gente almejava, lógico que a gente queria uma classificação, mas em relação a tudo que se passou esse ano aqui, a gente sabe que há de se comemorar essa permanência. O Autos hoje é a equipe do Piauí que representa o estado todo e é isso. É uma semana de alívio por permanecer na Série C e ano que vem é brigar, se estruturar cada vez mais, ter maiores investimentos aqui no estado para a gente alcançar voos maiores. É, mas não se engane com esse clima descontraído, a próxima partida do Jacaré contra o São José do Rio Grande do Sul está sim sendo encarada como muito importante, tanto pela comissão técnica quanto pelo elenco. É um jogo onde você tem que cumprir sua função, a profissão que você escolheu é jogar futebol, você é pago para isso e a maioria de nós jogadores faz isso com muito amor, pelo menos eu sou um deles que estou no futebol porque eu gosto, é meu sonho de criança. Então é mais um jogo de futebol, a gente tem que honrar a camisa e ir para lá e tentar a vitória. Nada mais além do que isso, tem que fazer o nosso papel e que a gente suba mais um pouquinho ali na tabela de classificação, que é importante. E você está sendo visto também, os jogadores mais jovens, para quem quer permanecer aqui para o ano que vem, tem que ser profissional a todo momento. E como o contrato de Fernando Tonê se estende até maio do ano que vem, o professor afirmou que deve estar no comando do Jacaré durante o estadual de 2023. Porém, para a temporada inteira, o treinador deixou o futuro em aberto. Eu tenho ainda o estadual do ano que vem, porque meu contrato vai até maio do ano que vem, eu tenho o estadual como objetivo do título que falta. Você viu aí que o professor Tonê vai permanecer até o estadual do ano que vem, só que neste ano ainda pode ter outra competição para o Jacaré. São os jogos da pré-copa do Nordeste que ainda estão indefinidos. O técnico também falou sobre esse assunto. A pré-copa do Nordeste ainda é uma incógnita, né? Porque tem comentários de que a CBF parece que vai assumir tudo e não exista pré-copa, que exista só uma Copa do Nordeste com mais participantes a partir do ano que vem. Então a gente tem que aguardar. A única coisa que eu sei de concreto é que quando nós voltarmos lá de Porto Alegre, depois do jogo de São José, eu terei uma reunião com o presidente para a gente conversar exatamente sobre o futuro do Autos, atletas e calendário. O Tiradentes volta a disputar a segundona depois de ter sido rebaixado no ano de 2021. E agora busca um retorno à Série A do futebol piauiense. Entre o lance e outro, o Tiradentes vai afinando e definindo o desenho da equipe para a Série B do piauiense. No amarelão da PM, a prioridade é a mescla de talentos experientes com os que despontaram na base, mas com a liberdade de contratação de reforços que devam estruturar a equipe que estreia no fim do mês diante do comercial. A gente tem que apostar na experiência para, digamos, aqueles jogadores atletas experientes que a gente coloca dentro de campo são aqueles atletas que vão acelerar o jogo na hora que tiver que acelerar junto com a juventude e vão fazer o time respirar quando precisa. Vai usar realmente a sua experiência dentro de campo do aprendizado dos anos. Então, essa mescla juventude com experiência, com certeza já deu certo em outras empleitadas que nós tivemos, com certeza aqui no Tiradentes não vai ser diferente. Vamos sempre, como dizer, passar a experiência para os atletas que dentro de campo eles possam render e ouvir os mais experientes para a gente conseguir o nosso objetivo maior, que é subir com a equipe do Tiradentes. Essa semana para a gente avaliar alguns atletas também que já passaram conosco em outros times profissionais e a gente já tem nomes, né? Nomes para vir chegar, mas esses nomes só chegam a partir da segunda-feira que vem para a gente estar definindo até a quarta a gente ter o time definitivo que vai começar a competição da segunda divisão que a gente já sabe até com quem nós estreamos contra o comercial no dia 28. Entre as contratações para essa temporada estão o Zaguiru Índio e o atacante Charles, que defendem pela primeira vez a camisa do Tiradentes e falam da expectativa com o início do torneio. A expectativa é boa, né? Recebi um convite aí da diretoria do Tiradentes para chegar aqui junto com os garotos aí, para a gente formar uma bela equipe aí, para a gente disputar essa segunda divisão aí de frente a frente com essa equipe grande. E com fé em Deus a gente vai fazer um bom trabalho aí para a gente tentar subir a equipe do Tiradentes, que a equipe do Tiradentes tem que estar na primeira divisão. A gente está com a expectativa boa para o campeonato e a gente busca estar buscando no campeonato aí para poder conseguir o acesso que é próximo ano de 2023 aí. É hoje no futebol brasileiro as equipes estão buscando sempre trabalhar com a juventude e a experiência, entendeu? E eu tenho certeza que isso é favorável para a equipe. Buscando garantir o acesso à elite do futebol estadual, o Tiradentes aposta também em talentos como o Liedson. Destaque no Sub-20 e considerado promessa, o MEI agora integra a equipe profissional. Não é fácil sair da base para o profissional, primeira vez que eu vou subir para poder jogar o campeonato, mas espero sim dar meu melhor e meu máximo nos treinos e que o professor me dê oportunidade para jogar junto com ele. Espero corresponder com a expectativa do professor em cima de mim e que possa jogar bem essa competição. Com meta de classificação entre os dois melhores clubes dos cinco que disputam as vagas, o comandante da equipe já adianta que não existe trabalho fácil. E o foco é traçar estratégias para tornar a equipe competitiva no torneio. É um desafio, toda a equipe é um desafio, a gente sabe que nem sempre o melhor dentro de uma competição vence, nós temos que ter essa estratégia e nós estamos aqui com a nossa comissão conversando, tentando bolar nossa estratégia que nós possamos ter êxito e vamos escolher a nossa melhor estratégia, nosso melhor sistema 1 ou 2, sistema de jogo que a gente possa implementar dentro das partidas que nós tivemos. E se sagramos, sendo um dos dois contemplados com o nosso trabalho, conseguir uma das vagas para o futebol piaiense. Mas antes de finalizar o esporte na área, vamos lembrar a vocês que hoje acontece a decisão do Campeonato Piauiense de Futebol Sub-20. Picos e Fluminense já estão em campo se aquecendo para logo mais acontecer a final no estádio Lindolfo Monteiro. As duas equipes já têm a vaga na Taça São Paulo de Futebol Júnior. E para além do título, a briga de hoje é pelas vagas da Copa do Brasil e Copa do Nordeste da categoria. Lembrando que o Zangão busca seu primeiro título nesta categoria e o Fluminense é aí o atual campeão. A CEP está invicta até o momento, já o Tricolor perdeu uma única partida justamente para a equipe do Picos. Os dois vieram do mesmo grupo B na fase de grupos e agora vão fazer esse segundo confronto aí na temporada. E claro, vamos acompanhar essa partida e trazer todos os detalhes amanhã. É isso, o Esporte na Área fica por aqui. Amanhã a gente se encontra no mesmo horário, às 5h10 da tarde. Até lá! A CEP está na Área fica por aqui.